Desculpa Lá Que não queiras acreditar Ah, se eu pudesse Fazer o tempo voltar atrás Mas sei que não basta Peder-te perdão Foi uma loucura Perdi a razão Mas se não dá Se já não dá Desculpa Lá Desculpa Lá Se escoltem o jogo E acabei por cair Desculpa Lá Agora sei que o amor Não nos deixa mentir É tarde e estou só E só vou ficar Tu não me perdoas Não posso voltar Mas se não dá Se já não dá Desculpa Lá Desculpa Lá Desculpa Lá Até que eu tenho Desculpa Lá Por ter dado as cartas Sem as conhecer Só tens de me ouvir Depois me dirás Se eu volto a partir Ai, se eu pudesse Fazer o tempo Voltar atrás Mas sei que não basta Pedir-te perdão Foi uma loucura Porque é razão Mas se não dá Se já não dá Desculpa Lá Desculpa Lá Desculpa Lá Desculpa Lá Desculpa Lá Desculpa Lá Se já não dá E se já não dá Desculpa Lá Desculpa Lá Desculpa Lá